Música Seis horas e trinta e dois minutos, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Três pessoas foram presas, suspeitas de receptação e tráfico de drogas lá na zona leste de Manaus. Entre eles, uma mulher. Com o trio, a polícia recuperou três carros roubados. Este carro é de um motorista de aplicativo. Ele foi tomado de assalto esta semana e foi encontrado na casa de três criminosos na região leste de Manaus. Chegando lá, logo de cara, a equipe já se deparou com um ponto vermelho do lado de fora. E foi quando foi feita a consulta do veículo, né? E consultado o chassi, visto que não estava batendo, né? E daí, então, constatou que a placa era clonada. A residência era de Tairini de Souza Silva, de 26 anos. Na garagem também estavam mais dois veículos de passeio escondidos, todos com restrição por roubo. E foi lá também que a polícia deteve Breno Ramos da Costa, de 26 anos, e Diego Alves da Silva, de 31. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima pela linha direta informando que na rua 6 da comunidade Parque Mauá, na zona leste de Manaus, havia dois veículos com restrição por roubo. Ao chegar no local informado pelo denunciante, além dos dois veículos, os policiais também se depararam com uma certa quantidade de drogas. Foi feita a revista no interior da residência, né? E também encontrado uma certa quantia de droga, entre elas supostamente maconha e supostamente cocaína. E mais uma balança de precisão. O trio foi conduzido pela ROCAM até o 14º Distrito Integrado de Polícia. Na delegacia, a mulher confessou ser proprietária da droga. Por isso, ela foi indiciada por tráfico de drogas. Já os homens negaram saber a procedência dos carros roubados. Eles foram autuados por receptação. Ontem à tarde, moradores da comunidade da Sharpe, lá no Armando Mendes, zona leste aqui de Manaus, fizeram uma manifestação reivindicando sobre as obras inacabadas do programa Prozamin. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz mais informações sobre esse caso com a gente. Bom dia novamente, Bárbara. Olá novamente, Mariana. Para você que está em casa, nos assistindo, é isso mesmo. Olha, essa manifestação começou por volta das 4 horas da tarde. Os manifestantes, os moradores da comunidade da Sharpe, eles alegam que estavam sofrendo, as famílias estão sofrendo, na verdade, com os constantes alagamentos, por conta de toda essa chuva que vem acontecendo aqui na nossa cidade. Eles realizaram essa manifestação na Avenida Altais Mirim, bloqueando ali o trânsito no sentido rotatório Armando Mendes, a rotatória do São José. E aí eles realmente estavam reivindicando essas obras inacabadas do Prozamin e pediam que alguma autoridade ou ali um representante da Secretaria de Infraestrutura pudesse ir até eles, pudessem ouvir as reivindicações que eles estavam fazendo, que eles ainda estão aí pedindo para que alguém tome alguma providência com relação a esses problemas de alagamento. nas residências dessas famílias. Então, inclusive, teve o diretor da CEMINF, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, ele se fez presente ali para poder tentar conversar com as pessoas, porque eles estavam bem agitados, viu, Mariana? Inclusive, nas imagens é possível ver que eles até jogam pedras nos policiais, né? Os policiais acabam tendo ali que usar um pouco da força também para poder conter essa agitação, né? Para poder fazer com que esses manifestantes se acalmassem e liberassem a via, porque é um horário ali de pico, né? Esse horário de quatro, quatro e meia, cinco horas é um horário de pico. As pessoas estão voltando do trabalho, indo para as suas casas, então realmente ali ficou bem congestionado. E aí tiveram que usar, inclusive, bomba de efeito moral, né? Você percebe até que a pessoa que está filmando, né? Que estava presenciando tudo aquilo, ainda tem ali, tosse um pouquinho, né? Por conta dessa fumaça que sai. Enfim, foi realmente uma manifestação para que eles pudessem ser ouvidos, né? Foram ouvidos. E aí a gente espera, a gente vai continuar acompanhando para ver qual vai ser o resultado, né? De toda essa manifestação, se eles vão ter suas reivindicações ouvidas. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara, pelas informações ao vivo. Daqui a pouco eu volto com você também com mais notícias. A delegada Juliana Tuma, ela é titular do 22º Distrito Integrado de Polícia, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem. Está aí, você vê na tela da TV em Tempo, com idade aparente entre 25 a 30 anos, ele está sendo procurado por aplicar golpes em várias lojas aqui da nossa capital. Esse infrator aí, que você vê na sua tela, usava o nome de terceiros para comprar diversos produtos aí nessas lojas. Já enganou muita gente. Então você veja aí o rosto dele. A denúncia pode ser feita pelo telefone 181. Você não precisa se identificar, mas a polícia está em busca deste homem. Ainda não se sabe o nome dele. Ele é acusado de aplicar vários golpes em lojas aqui na nossa capital. Será que vai chover ou vai fazer sol? O tempo amanheceu meio nublado nesta sexta-feira, né? Vamos ver a previsão para hoje? Em Manaus tem chuva, mínima 24, máxima 33 graus. Em Manakiri, prepara o guarda-chuva, porque também vem chuva, mínima 23, máxima 32. Chuva em Coari também, mínima 23, máxima 30 graus. E em Urucará, eita, chuva contra ovoadas, mínima 23 e máxima 33 graus. Agora a gente vai para Parintins para saber como é que está a situação lá. A cidade é quente, mas ultimamente tem chovido bastante. Não é, Rony Belchior? Conta para a gente. Olá, Mariana. Olá a todos. Olá a você que acompanha o 6 Horas Notícias. Eu estou próximo à ponte que faz a ligação entre os bairros União e o centro da cidade. O bairro União fica na Zona Sul, é onde nós estamos exatamente neste momento. A ponte é bastante movimentada desde as primeiras horas do dia. Agora falando de tempo, segundo o CIPAM, em Parintins, a sexta-feira está com previsão de nublada, parcialmente nublada, com chuvas em áreas isoladas. A máxima para essa sexta-feira é de 33 graus e a mínima de 24 graus. Agora o final de semana também promete ser meio nublado na cidade, tá bom? Sábado nublado, possibilidade de chuva e o domingo com um pouco de sol. Em Parintins, Mariana, bom final de semana para você. Obrigada, Rony. Bom final de semana para vocês aí em Parintins também. Olha o que eu tenho na minha mão, o par de ingressos para o Samba Manaus. Olha como esse par foi cogitado. Muita gente mandou aí os vídeos para a gente, dizendo aí as três atrações, pelo menos três atrações do Samba Manaus, que acontece já amanhã na Arena da Amazônia. E nós já temos a vencedora desse par de ingressos que está aqui na minha mão. É a Clícia do Japiim, não é isso, produção? A Clícia do Japiim foi quem ganhou aí o par de ingressos, mandou o vídeo para a gente ontem, dizendo aí três atrações do Samba Manaus. Vamos ver? Oi, Mariana. As três atrações que vão estar no Samba Manaus é o Belo, Ferrugem e Tiaguinho. Ai, eu quero muito esses ingressos. Me dá, eu estava falando com o meu marido no aniversário é domingo. Vai comemorar o aniversário já no Samba Manaus, lá na Arena da Amazônia, né? Virando a noite aí, cantar o parabéns à meia-noite na Arena. Muito obrigada, Clícia, por mandar o vídeo para a gente. O par de ingressos é seu, viu? Você passa aqui com a gente na TV em Tempo e aí é só curtir amanhã o Samba Manaus. E muita gente também mandou vídeo para nós falando qual é a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus mais organizada, principalmente na área da saúde. Você também pode mandar seu vídeo para a gente que até o dia 24, dia do aniversário de Manaus, nós vamos mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. O WhatsApp está na sua tela. Você vai ver a seguir neste Dia Mundial de Combate à Obesidade. A pesquisa do Ministério da Saúde aponta Manaus como uma das capitais com maior frequência de obesos do país. Agora são 6 horas e 42 minutos. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.